Boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos aqui a mais uma transmissão do canal LTK. Aqui quem fala é o Tito, vocês vão acompanhar agora mais um joguinho aqui da Gorilla Core, dessa vez aqui pela ECE, pela Liga Open S25, Season 25, na Overpass. Vai ter essa Overpass, depois vai ter mais uma e eu acredito que comecem aí nos playoffs. Vocês estão acompanhando agora o Rol de Faca e para os comentários eu vou contar com a presença aqui do Ricardo Lepra. Vocês já estão chegados aí do Ricardo, tá fazendo excelentes atuações aí, comentando aí os jogos, inclusive aqui da GC também, né Ricardo? Boa noite. E aí Tito, boa noite galera, boa noite a todos aí, sejam bem-vindos a mais um jogo aí da Gorilla Core, né? Vamos ver como eles vão sair hoje, nessa Overpass aí, enfrentando o Different Breed. Como é que a gente vai chamar? Só de Breed? Breed? Como é que a gente vai chamar aí? Só para ter um consenso? Uma Breed aí, equipe da Breed. Breed. Mais fácil. É Breed, os americanos da Breed. Então, vamos ver como é que sai aí, que vai começar, né? Importante com a 7CT, né? Um mapa que tem um lado bastante forte, né? E apostando para um bom site, dá três jogadores de liga, é uma interessante despista. Interessante, a RCF está aqui no sem saídas, botou primeiro, não consegue acertar a cabeça. Os terroristas fazem smokes excelentes, tiram a visão de todo mundo. O Duca chegando aqui no cimento, vai dando combate, o jogador, o Mankster, acaba recuando. A gente tem também ele, o Kugu por aqui, eles vão chegando. Então, temos o PBF no sapão tentando fazer. Opa, a balinha tem as Kugu por cima sim, o Mankster devolve em sequência. E o Duca continua dando combate. O PBF foi derrubado lá no sapão. Duca também cai e é Guto, RCF contra dois. 2x2, vamos ver agora. Estão procurando os terroristas dos dois, estão no cimento. Dá o clique na C4, era só uma decoy. Vamos ver o Guto, tomou na cara, RCF contra dois. Pega o primeiro, tenta pegar o segundo, já sabe, é só matar, só matar. Puxou na Glock, vai RCF, tem tempo. Pega o jogador de costas, acerta a cabeça, não tem mais tempo. Não tem kit, não tem mais tempo, o pistol vai pra equipe da Bridge. É, Tito, foi uma aposta, né, três jogadores descendo na liga ali pra tentar, de repente, um combate rápido já na liga, caso os pistol terroristas fossem na liga. Mas, foram B, tiveram que fazer um retake aí, teve um pouco de demora ali no retake, não teve um team play muito bom, as kills não foram trocadas. Acabou ficando 2x2 sem kit, né, complicou a situação aí, o RCF acabou mandando uma bala boa ali em cima do jogador do cimento, mas ficou sem tempo agora, um forçado aí da Gorilla Core pra tentar vencer esse eco, né. E parece que os jogadores aqui da Bridge vão fazer um holdzinho, né. Vamos ver como é que eles vão trabalhar aí nesse TR aí, se vai ser uma equipe de hold, ou vai jogar mais rápido, como é que eles vão fazer. A gente tá acompanhando agora o pezinho aqui, o Manchester, tem três jogadores tacados aqui, né. A gente tá vendo o Rapt, cravado no fundo, o Magic oferecendo o pezinho, marcando costinhas, enquanto isso tinha terroristas no sapão, mas decidiram voltar pra ligação. A C4, agora sim, foi coletada, então parece que o trabalho vai ser pra A, mas a gente ainda não sabe, né, o que pode acontecer. O mapa de rotação rápida, né. O RCF faz ali uma granadinha pro fundo, o Cogu vem abrindo, dá scout, não encontra ninguém. Agora teve a flashbang, eles vão voltando, né. E os terroristas, bom, ainda não dá pra saber o que eles tão fazendo. Um jogador na ligação, a gente tem sim, fazer uma flashbang, tentar dar combate no esgoto, faz a flash aqui pro seu companheiro, mas ninguém apareceu, agora sim teve ali o PBF. Nossa. PBF naquele pulinho, estilo coldzeira, tomou na cabeça, e já ficou com 10 de HP. E o estouro vai ser pra B. O estouro vai ser pra B, o Guto, o Duca, aqui, com saída, né, tenta os varadinhos, mas realmente, vamos ver o Guto, não espota ninguém, o estouro no sapão é iminente, vai ter split pelo cimento, o jogador tá na boca, apareceu o Gutinho, demorou pra disputar. Agora sim a passagem vem acontecendo, o PBF tá escondidinho, não deu o Duca, agora sim serve um belo cafezinho pra cima do Manchester, o Sim, derruba o Guto, o PBF pega uma kill mesmo, muito ralfado, tenta impedir o plant, não consegue, porém, é 3 contra 2. Gorila vai conseguir trabalhar no retake, a bomba vem sendo colocada no chão, vai dando tudo certo, o RCF fez a passagem, vem cercando o terrorista, pego aqui de lado, vai entregar a minha de graça, opa, pega o primeiro, pega o segundo, e é só, RCF, acertou a cabeça que precisava, vai ter caminho ali pra uma K, mas, tem um sustinho ali Ricardo, poderia ter sido 3 armas a salvo, mas tá ótimo, o Gorila consegue devolver nesse forçado. É, de antissatisfação, né Tito, ótimo round, vai ser um eco forçado aí, começou bem complicado, mas, aí, a forma que a equipe americana se portou, né, deu a possibilidade da leitura, de que seria um round pra B, e a Gorila Cora conseguiu se postar bem na B ali, o Duca ali na região do Consaida, deu uma boa bala de eagle, depois o PBF já tava ali pela água, pegou 2 kills, RCF finalizou o round, né, bom round, já começa bem a Gorila Cora, e devolvendo esse round, e é, foi um bom pistol, agora mais um bom eco, eles tão começando bem a partida, não pode vacilar nesse eco aí da bridge. A gente tá vendo a passagem pro esgoto, pezinho, hein, talvez role um pezinho, vamos ver, os terroristas tão fazendo domínio nessa região, olha o pezinho, olha o pessoal, o pezinho aliás não, né, o pessoal pulando, o Duca pega aqui o lá pra cima do Mope, lá no sapão, acertou a cabeça, o jogador tá sem colete, eu acho, não sei, enfim, nossa, o Duca é vingado em sequência ali pela HE, né, a HE por cima ali na região do esgoto, agora o pessoal continua estático, são 4 contra 4, 2 aqui na B, e olha o pezinho, estava acontecendo, desistiram, parece que vão trabalhar pro A, hein, por aqui a gente tem o R.C.F., o Kogu tá no caminhão, aliás, o Kogu está no céu, né, mas ele pode dar um back rápido aqui pro A, o R.C.F. tá sozinho, vai pulando, vai buscando informação, por enquanto não vê ninguém, os terroristas vão chegando ali silenciosamente, no bombeiro, e no fundo deixaram só o Magic aqui, pra tentar pegar algum dano, o Kogu tá pulando, o Magic, Molotov, foi explotado, porém o estouro vai ser aqui, vai ser no mal, o Kogu ainda tá no céu, o R.C.F. tá sozinho, vai tomar pressão de todos os lados a qualquer momento, agora sim, smoke dos terroristas pra lixeira, o R.C.F. devolve a Molotov pra tentar ganhar tempo, meu Deus, os terroristas desistiram, hein, desistiram, C4 vai rodando, C4 vai rodando, a gente tá aqui no Rapid, C4 vai voltando, deixaram só o Magic pra causar discord, olha o PBF, vai dar de cara com a tropa, pega o primeiro, pega o segundo, olha o R.C.V. cantando, agora foi derrubado, mas já fez ali um belo estrago, chama no 3 contra 2, o R.C.F. chegando, passagem, olha lá, o Sim, vai querer plantar de qualquer jeito, a sombrinha, o R.C.F. finaliza o jogador, o último, chegando pelo C.M. até o Magic, ele contra 3, o pessoal não dá o clique, mas já deve imaginar que ele tá por aqui, né, o Guto vai dando a volta pro Sapão, o Magic tenta pegar alguém numa brechinha, feijou uma HE, foi espotado com o Bu, mas jogador derrubado, nada feito pra ele, é 2 a 1 pra equipe da Gorila. É, a equipe da Bridge aí, bagunçou bastante o round, né, começou ali com o R.C.V., depois subiram a ligação, fizeram umas smokes pra A, chamaram todo o backup da Gorila Core, e se não é o PBF indo pelas costas ali, podia dar muito ruim esse forçado aí, a Bridge ia ganhar espaço na B com essas Tech Nines aí, na curta distância, elas são potentes, né, então foi importante esse backup do PBF pelas costas, acabou conseguindo aí a leitura de que os jogadores estavam voltando por ali pela ligação, duas eliminações, e garantiu o round, né, teve o plant, mas ainda assim manteve o Bridge no eco, só ganharam o bônus do plant, né, um bom round aí da Gorila Core, agora vamos ver, não podem morrer, não podem entregar armas ainda pro Bridge tentar fazer algum dano econômico maior já. É, os terroristas parecem querer trabalhar, pro bom sitear, é só pistolinhas, apesar de duas desertes, né, o Manchester tá ali na rua, tá fazendo a passagem, tem dois campeiros indo pro fundo, o RCF, a gente respoltou o primeiro, segurou o spray, não acertou ninguém, a coguta por aqui, tá cravada no fundo, os jogadores vão aparecer na mira dele, ó, o Magic, tá na linha de frente, mas tá com o C4, né, o Duca tá lá na TR já, muito bem notado aqui, o Ricardo viu que o Duca já rushou completamente as costas, hein, e olha o RCF, vai dar de cara com a tropa, RCF pega o, nossa, três belas eliminações, RCF, 4K dele, e o PBF finaliza ali no último, é 3x1 pra equipe da Gorila, nem um susto, nem uma baixa. É, agora o Duca fez um belo avanço aqui na região do Sapão, pegou toda a informação de que seria ali a, certamente, já que não tinha nenhum jogador também na região do esgoto ali, jogador pulando, ele pegando as informações, a RCF fez um trabalho ali com 4 eliminações, jogou muito bem, jogando muito bem, iniciou muito bem a RCF em 9 barra 0, agora a gente vai ver, né, estranho, um setup de duas da PES, ainda mais na overpass, mas, vamos ver pelo jeito, o Bridge é uma equipe que joga com hold, e a Gorila Cor tá dominando esse espaço, olha só. O PBF rushou o esgoto aí, bom, uma boa noite DRK, seja bem-vindo parceiro, é isso aí, acompanhando aqui a Gorila em mais uma partidinha pela ECE, o Répte, cravado aqui no esgoto, não vai comer ali, isso aqui, ó o Duca, comendo a fumaça, hum, tá de ladinho, tá pedindo flashbang, pediu a flash pro PBF, e agora fazer a passagem, nem precisava da flash, o terrorista nunca ia esperar que ele avançasse o smoke, enfim, uma WP já foi, agora 5 contra 4 aqui da equipe da Gorila, os terroristas vão voltando, temos aqui o sim dentro da ligação, tá preocupado com o avanço que não acontece, o PBF tá pulando por aqui, na região do cimentinho, vai buscando informação, o estouro vai ser pra B, o estouro vai ser pra B, um jogador na ligação, o PBF vai espotá-lo, pode até ser perigoso, o cara tá de AWP, enquanto os outros 3 vão fazer a passão, o PBF espotado, o jogador R o dispara, o PBF já desiste da posição, agora sim, Duca faz a flashbang, os terroristas vão rodando, 35 segundos no relógio, eles não tem tempo pra rodar mais não, eles vão ter que entrar na B a qualquer custo, agora sim, os ultimitários vem chovendo, Duca pega o primeiro, vem aqui se preocupando com o cimento, não tem ninguém, Duca pego de lado, bangado, o PBF sozinho por enquanto, e tá sem visão, aliás, o Guto tá no céu, o PBF caiu, o Guto também, gente, vai dando um pouco errado, aqui esse reteca, essa defesa de bomb site, vamos ver o Kogu, chegando pelo consaída, tem um jogador no cimento, e dois no sapão, detalhe que o Sim tá de AWP, a RSF tá junto aqui com o Kogu, eles vão tentando, trabalhar juntinhos, pra tentar pelo menos fazer um trade, buscar informação, os dois tem kit, mas não tem smoke, só uma flashbang ali pra trabalhar, RSF fazendo a passagem aqui pela água, o Kogu não foi explotado, era pré-file do terrorista, ninguém viu ninguém, e o Kogu pede a flash, Molotov, não foi bom o Molotov, agora sim, flashbang, RSF pegou o Mopey, Kogu, exporta o primeiro, exporta o segundo, já sabe que os dois tá por ali, não tem mais tempo, não tem mais tempo, o RSF derrubado, os terroristas fazem o seu segundo pontinho. É, Tito, um bom início de round da Gorilla Core, ali com aquele team playzinho de flash do PBF com o Duca, pegaram a kill, pegaram a informação de que não seria B, mas a equipe do Bridge fez a rotação, veio pra B, fez uma invasão até muito afobada, porém os jogadores da Gorilla Core jogaram errado, deveriam ter entregue o bomb, já tava com a vantagem, era só trabalhar no retake, já que além daquele kill inicial, o primeiro jogador que entrou no sapão, ele foi eliminado também, ficou no 3x4, era só ecoar, jogar no retake, acabaram tentando fazer essa trocação, não deu certo. O Gutinho avançou pelo cimento, pegou uma kill, mas já foi derrubada em sequência, isso não favorece tanto a equipe da Gorilla, vendo que agora vai ter que deixar 2 jogadores em cada bomb site, poderia ter pego 2, mas infelizmente ele foi finalizado. Vamos ver aqui, PBF, no sem saída, apostaram em 3 na B, né? O Kogu tá chegando de AW, o Sinta Cravata tem que pedir flash e bang, tem? O Kogu tem flash, o terrorista tira a mira, o Kogu se aproveita muito bem, bela puxada já, pra cima do 5. O terrorista tirou a mira, por sorte. O Magic tá voltando pra cá, seu compoer tá na ligação, e agora, com essa vantagem, 4 contra 3, é só rodar certinho, e esperar aí, né? O avanço terrorista. A gente tem o Duca, ele tá num posicionamento muito bom, naquela direitinha, pra quem faz a passagem pelo sapão, ele pode ser efetivo. Vai ter 3 jogadores no esgoto, o PBF tá bem recuado, né? 40 segundos no relógio, eu acho que a entrada vai ser pra B mesmo, não vai ter tanto tempo assim pra rodar, né? Agora sim, as utilitárias vem chovendo, molotov no tóxico, flash e bang, Duca, pega o primeiro, já sabe que pode ter mais um, AWP, Duca, pela atuação, pega o segundo, e agora, tudo nas mãos do Magic, toma na cara, três casinhos do Duca, na defesa do Bombsite, 4x2 pra gurinos, terroristas sofreram reset, olha a grana. É, reset econômico, importante pra equipe da Gorilla Core, né? Foi um round, começou ou não, dos melhores, das melhores jeitos, né? O Guto ali foi eliminado, apesar de ter pego um kill, esse tipo de troca, ela é favorável ao TR, se for trocando um kill assim, até o fim do round, mas, o Gorilla Core ali, teve aquela pescada do Kogu ali, buscou a vantagem de novo, e deixou a equipe do Bridge, numa situação de, 3x4, tentaram fazer uma evasão na B, que dessa vez não deu certo, né? Agora uma rápida, nossa senhora, estourou o B, rush essa pompe, nossa, a Duca pegou o primeiro, o PB foi derrubado em sequência, não conseguiu pegar mais nenhum, mas os terroristas estão bem ralfados, né? O problema é que a equipe da Gorilla, acabou avançando demais, excederam espaços, vamos ver aqui, o jogador no esgoto, SF, bela flashbang, viu o Chirald fazendo isso aí, faz, hum, errou a flash, enfim, o Manchester está ali, o Molotov vai tirar de posição, 19 de HP, o Manchester, queimando, quase virou de vasquinho, SF mesmo assim, pega o mop, o SF está jogando muito hoje, Nada é, não finaliza o jogador, o Manchester, o pessoal que tem que se dar conta, opa, tinha, errou esse disparo, acabou caindo, o RSF também, agora, Kogu contra 3, 10 segundos, não tem mais tempo, vai ter que guardar essa WP, o estouro na B deu certo, os terroristas vão coletar muito armamento, hein? É, mais um vacilo agora na B aqui, né, Tito, fazer um simples anti-rush ali com o Molotov, uma HE já tinha punido completamente os térreos, não impedido deles de entrar no bombe, mas ralfado bastante, e até segurado um pouco pro back, um setup de duas WPs num round de reset econômico, não é interessante, né, a gente sempre fala que a WP, ela, como a Tech9ne, busca encurtar o range, né, fica na desvantagem, o Guto aí acabou jogando de WP, não deu certo, tava com duas WPs aí, não foi a melhor escolha, mas, agora eles precisam devolver esse reset de novo, né, pra cima da equipe do Defend Breed, tão com o banquinho meia boca ali, só um jogador teria dinheiro pra depois perder esse round, então, e aí, enquanto a Gorilla Core tá zerada, né, então, é um round importantíssimo pra Gorilla, a Gorilla Core aí, pra não deixar a equipe americana empatar a partida. Posicionamento interessante, RCF no Fer, opa, avançaram, sapão e pegaram sim, tão pegando informação, mas vamos ver, RCF aqui no Fer e o Kogu, no cantinho aqui do fundo, pra dar auxílio, hein, eu não sei se esse pessoal da Terrorista tá esperto nisso aqui não, é RCF, teve a Flash, botou primeiro, de MP, mesmo assim finaliza, o jogador tá de AWP, RCF, belo, estreifim, pega dois jogadores de MP, e a passagem acontecem pela rua, Gutin, enfim, Terrorista, skip Terrorista vai sofrer o reset, equipe da Bridge sim, banana notou, não conseguiu fazer nada, nem clicaram, e o último é o Monster, tá dentro do banheiro, pega o RCF, Kogu faz a vingança, 5x3 pra Gurino. Mais um round, né, que o RCF consegue fazer a diferença, duas eliminações ali, cruciais, na região do fundo, na posição do Feiro, que tu falou, foi Feiro que tu disse, é, então, naquela posição ali, bem interessante, o Aumpe, né, um range não muito longo, fez a vantagem, pra cima do AWP, boa jogada do RCF, resetaram novamente a Bridge, mas agora não pode dar esse mole novamente, eles vão tentar acelerar, de novo, essas tecnárias, encurtar a distância, tentar punir os avanços, e é o que tá acontecendo, olha o avanço acontecendo. Avanço, Kogu pegou um, Gutinho pegou outro, lá no Chaparista, agora o pessoal tomou pressão, e foi derrubado, vamos ver se o Guto faz a vingança, 3 contra 2, tá escutando, Monster, tá logo à esquerda dele, agora sim, acerta a cabeça, último, mexe com Gutinho, sem dificuldades, 3k pra ele aqui no total, 6x3, dessa vez o avanço terrorista não deu certo, por conta da agressividade da equipe da Gorila, É, esse tipo de avanço, principalmente contra a Eco, porque tu dá uma possibilidade, de entregar um bombe, né, no caso, caso, por exemplo, o jogador do fundo tivesse morrido, ficaria um corredor livre, né, pra chegar até o plant, mas, tiveram sorte, aí que a jogada foi toda pela ligação, ali, fizeram eliminações, e ficaram encurralados pelo Guto, ali, que tava acontecendo, só não, agora o Pbf. Pega duas kills, tranquilidade, jogadores sem colete, 3k do Pbf, e agora, os dois últimos, é o Magic, e o Compeiro Raptis, chegando por aqui, e o RCF tá cravado, tá cravado, tá aqui no, olhando o balão, primeiro, tranquilo, sem dificuldades, 3 do Pbf, 2 da RCF, e 7 a 3 da Gorila. A Gorila Cora tá jogando bem solta, né, esses avanços, eles estão sendo feitos, estão dando certo, então, não tem por que mudar, vamos ver agora, se eles fazem um avanço, num round armado, pra tentar quebrar, né, esse armado aí, da diferente breed, eles vão mais uma vez, com uma da AP ali, o 5, uma da AP agora, antes tinha sido ele, o Raps tá full, vamos ver agora, se ele consegue fazer a diferença, até agora, uma da AP da equipe de terra, não fez nada, na partida, e você pode estar fazendo, fazendo falta, pra eles. Nossa, teve avanço do Pbf no cimento, ele já foi derrubado pelo Manchester, vamos ver o Kutin, não, tá em cima do bomba, e nem vai tentar devolver, 5 contra 4, pra equipe da breed, nesse comecinho de round, eu não entendi, eu não tava na câmera, nem olhando no radar, isso aí, pra fazer a troca aqui, da visualização, mas o Pbf, puxou o cimento ali, na fúria, né, tirou metade da HP do Manchester, mas foi derrubado, vamos ver agora o cenário, aqui pro pessoal, do Cano Tóxico, o Kutin também, querendo fazer avanço, e a tropa, tá no esgoto, né, 3 jogadores basicamente, pede a Flash Bang, apareceu, MP9 pega o primeiro, pega M4, e vai dando pista, agora sim, igualdade numérica, pelo menos, vamos ver, o Duca, o Sapão, o Gutinho vai recuando, 2 jogadores terroristas, estavam no cimento, deixaram só o Mupe, tô tentando entender ainda, porque esse hold inteiro, desde o começo do round, aqui nessa, no esgoto, vai rolar pezinho, pezinho, quem vai pegar o Manx, vamos ver se ele consegue, coletar alguma informação, tem um jogador no céu, né, o Manx não enviou nada, e acabou voltando, o Gutinho, tá no céu, tá com a Flash Bang em mãos, olha, informação, acho que ele viu sim, viu sim, tá pulando, ele vai cravar no céu, por ali, ó sim, smoke pro céu, realmente a entrada vai ser pra B, 20 segundos, não tem mais tempo, eles vão ter que entrar de qualquer jeito, chuva de bombas, deu o Duca, ele pode fazer muita diferença, segura o spray, não acertou o jogador, o Gutinho, deu de cara com todo mundo, pegou o primeiro, já foi derrubado, dois contra três pra Gorila, vamos ver agora o Kogu chegando, SF não com saída ainda, Kogu fazendo abertura, SF não spota ninguém, Molotov no bomb, tem um jogador no cimento, Kogu deu as costas ali, no momento é que ele aparecia, não acertou ninguém, SF vão de mãozinhas dadas por aqui, juntinhos, pra tentar o retake, tem kit, vem tempo, o SF tá jogando muito hoje, pega o primeiro, pega o segundo, o terceiro tá no sapão, vai dar cobertura, acabou o Kogu, o reposicionamento dele, acabou não dando certo, infelizmente, o defuse é afobado, o SF tá fazendo as eliminações, acabou ficando sem balas na coach, poderia ter esperado, ele dar o reload na coach, até mesmo, o Kogu ter feito o back pro SF, na hora do defuse, não tinha necessidade de defusar, a C4 não tava bipando, tão rápido assim, devia ter uns 15 segundos ainda, de C4, então, acabou afobando aí, perdendo esse clutch, mas, mais ou menos, eles tentaram combater o rush, não deu certo. É, eu acabei não me tocando, gente, nossa, a dúvida já foi, o KBF acertou o varado, o RCF tava dando reload na arma, o Kogu chegou dando click, infelizmente, eles não tiveram essa gotinha, e, pegou o plant aqui de graça, o restante da equipe terrorista, tá no sapão, mas não foram explotados, agora vai voltando, flash e bang, PBF, apareceu, olha o muppi ali, PBF, tá um bico da K, PBF, agora sim, bela puxada, pega essa kill pra cima dele, toma de volta em sequência, mas ainda é 3 contra 2, 2 contra 2, RCF, 10 contra C4, Kogu tá aqui no céu, tá de AWP, faz uma flash, pra RCF aparecer, não dá o combate, tem um jogador atrás do pilar, sim, kill gratuito pra RCF, pega o primeiro, tenta pegar o segundo, não finaliza, o Kogu tá chegando pelo com saída, jogador, Molotov, pegou C4, mas 28 de HP, deu pista, e vai voltar pro ar, mas o pessoal vai escutar, 45 segundos, ele até tem tempo de fazer um walkzinho na rua, se não fizer, vai ser escutado, Kogu já tá rodando, já tem assim, não, não estava rodando, o Manchester já tá cravado na lixeira, tentando pegar alguma kill de backup, pra chamar no X1, mas o Kogu vai fazendo opção, por chegar pelo banco, o RCF tá chegando só agora, 25 segundos, o terrorista vai se complicando, o pessoal não afobou, então ele não tem como trabalhar, o Manchester chega, vai dar o clique, deve ser um fake clique, planta direta, ele não tem mais tempo, o RCF tá cravado de um lado, o Kogu do mesmo lado também, o terrorista vai dando pista, vamos ver, tá se mexendo, do RCF, pegou aqui, acertando a cabeça, RCF com a mira afiadíssima, 8x4, pra equipe da Gorila. A equipe da Gorila Corp, segue dando moles, busca vantagem, e acaba se entregando a vantagem, alguns rounds, que podem ser rounds tranquilos, eles acabam, continuam buscando o combate, continuam buscando a kill, e acabam perdendo alguns jogadores, que não precisava, então, Ricardo, desculpa te dizer, eu quero só um detalhe, vai ser outro, pistolinhas deles, eles pegaram duas AWP, é, então, mais uma vez, como comentei antes, é perigoso, porque, a pistola, a AWP, você erra o tiro, a pistola, principalmente a Tech-9, tem muitos disparos, mas agora, pode ser não tão perigoso, já que a Bridge, não fez um forçado, eles fizeram um sequinho, só pistolinhas, então, seria mais perigoso, se fosse um Tech-9, aquele sushizão louco, que surpreende todo mundo, mas começou, já foi um para o saco. Foi o coach M4 ali, vamos ver, o Kogu está no banheiro, vai tomar pressão, o jogador, o CF está aqui, vai punindo a saída da ligação, pega um, pega o segundo, vem tentando pegar o terceiro, o Kogu já faz, o Molotov, já vai se reposicionando, o CF trouxe tudo de volta, trouxe a tranquilidade, para a equipe da Gorila, de volta, cravou a mira na saída da ligação, e foi muito efetivo, uma olhadinha, o terrorista fazendo a passagem, pelo fundo, o seu outro companheiro, errou o pulo aqui, esse canteiro, vai tentar de novo, está aqui em cima, 150 apenas, vamos ver aqui, quem está cravado, faz eles, o que está um terrorista, não vai ter visão, tem bastante tempo, mas não tem o que fazer, não tem muito bem o que fazer, o terrorista está mais curtindo distância, o médico está chegando por aqui, mas o pessoal está esperto, olha o RCF, o Kogu pulando, o terrorista vai tentar se aproveitar, mas ele não tem, olha, deu um corpinho por ali, o RCF se aproveita, é tudo nas mãos do Sim, ele coletou o RCB4 aqui do Guto, mas é a melhor opção, para ele tentar dar o combate mesmo, não tem como guardar isso aí, ficar sem mesada, ele não tem colete, vamos ver, dispara, 30 segundos, ele vai aparecendo, apareceu, o RCF pego de lado, mas Kogu já fez, o PBF, aliás, fez a vingança em sequência, estava cravado, 9x4 para a equipe da Gurira, agora sim, não teve tanto dano, esse eco aí, apesar das dúvidas da P's, mas o diferente Bridge, tentou, valia uma jogada pela ligação, puniu rapidamente o Guto, poderia ter sido penalizado mais, mas o RCF, o Kogu ali juntos, ou na verdade o RCF e o PBF, fizeram as eliminações ali, seguraram bem o bonsite da A, agora, o Bridge vai tentar, fazer pelo menos, mais um ou dois pontos, para levar um 9x6, e seria confortável para eles, mas, por enquanto, o CT da Gorilla Core, vem sendo bem sólido, agora exageraram, três da P's, não tem necessidade. Kogu já consegue fazer, o trabalho dele, o Guto errou, que ele dispara, ficou cego, só que ele só errou o disparo, porque ele estava andando, enquanto soltou o tiro, se estivesse paradinho, teria pego no terrorista, a mira estava em cima, mas enfim, o pessoal já consegue, aqui o para cima do Raptors, e vai voltando completamente, para jogar completamente safe, isso aqui, Magic, está coladinho no banheiro, e o pessoal fazendo a passagem, teve smoke, ele pode surpreender o Magic, Kogu fazendo pulo no bombsite, não exposta o jogador, o SF está fazendo a passagem, pela rua, está smokado, viu o Magic, ele está tentando trabalhar, expontou o Kogu, expontou o Kogu, entregou sua posição, a SF está esperta com isso aí, e vai pegar, olha só, de graça, pega o jogador de costas, o Guto consegue também, uma kill, para cima ali do sim, e dá tudo errado, para a equipe da Bridge, os dois últimos, estão na ligação, o RCF está chegando aqui, ainda pode pegar de costas, olha o Mop, está avançando, vai explotar a sombrinha, não tem flashbang, Mop, é agora, pega o primeiro, tentando pegar o segundo, tomou na cara, mas, ele já fez tanto estrago, que olha só, Kogu, abre a mira, o jogador, nossa, estava ali, tirou a mira do momento, em que ele apareceria, o Molotov, olha o jogador, avançou o Molotov, o Monster, pega o Kogu no pulo, teve a flashbang, e agora, todo mundo está acertado, tomou de costas, o Ducar chegava pelas costas, 10 a 4, para a equipe da Gorila. É, mais um round, bem tranquilo aí, a Gorila Cor, não vem tendo muitas dificuldades, apesar de uns 2 rounds, ali, que tiveram, algum vacilo, né, mas, está sendo um CT bem sólido, aí, uma atuação impressionante, da SF, aí, com 25 kills, já em 14 rounds, né, são quase 2 kills por round, mas, vamos ver aí, a Difference Breed, teve um round com sucesso, com essas Tech Nines rápida, pelo Sapão, e aparentemente, lá vem o Rush Sapão e Cimento, Rush Sapão e Cimento, PBF, chuva de utilitário, o pessoal vai perdendo a visão, o Ducar atirar de poção, splitzinho, nossos terroristas, tem que fazer uma passagem, quase rolou um PKzinho, deu o Guto, tomou na cara, depois de pegar um jogador, PBF, é um disparo, vai tomando pressão, mas a lista vem caindo, né, 3 contra 3, PBF, pegou mais um, o plant vem sendo efetuado, o pessoal consegue, agora sim, PBF pega aqui o pressão do Raps, e tem um jogador, que isso, essa movimentação, Gogu, frenética ali do PBF, galera, RCF, que isso, cara, 28 para 7, RCF sempre fazendo estrago, chega e já chama a responsa aí, cara, é, RCF, tá num dia em tanto, tá jogando muito bem, fez um belo half de CT aí, 28 eliminações, e mais uma vez, o Tech9ne quase deu aquele, deu um sustinho, né, Tito, quando a gente viu, ali já tava um 3x3, e os jogadores conseguiram ainda mais uma eliminação, mas Kogu e o PBF ali, conseguiram devolver, e garantir esse round, tinha o RCF, na verdade, é complicado esses nomes, PBF e RCF, toda hora, eu tô bugando, eu tô bugando com o Duca, eu falo Guta, juro, já soltei várias vezes, não sei se vocês perceberam, as 11x4 aí, se não fosse aqueles 2 ou 3 vacilos ali, ô Tito, poderia tranquilamente ter sido um placar muito mais elástico, aí 11x4 é um placar bem interessante, vamos ver como é que vai ser o piso aí da Gorilla Core, o que eles vão apresentar, 5 coletes, vai ser alguma rápida em algum lugar, provavelmente. Vamos ver, tava corrigindo a bandeirinha ali, dessa vez eu lembrei, estou por aqui no chafariz, o RAP está por aqui, explotou tropa passando, acertou o RCF, tirou 13 só, e os CTs apostando na B, stack de 4 jogadores na B, e só deixaram o RAPS para pegar informação, a passagem vem acontecendo aqui pelo fundo, o MOP só está chegando para dar o backup, vamos ver, buscando informação, estou no fundo em qualquer momento, o RAPS pode levar vantagem, vai dando combate, pega a primeira cabeça, eliminou o Kogu, vem dando aqui novamente o PBF, devolve o chão do MOP, RAPS derrubada, passagem vem acontecendo, o RCF, o PBF pegou 2kg já, o RCF já está por aqui na lixeira, explotou primeiro, belo pixel ali do Mankster, o RCF vai voltando, colocou C4 colocada no chão, agora é só defender, os 3 jogadores vão chegar ali pela lixeira e banco, então, só segurar, o C4 plantado para o banheiro, o CTs tem kit, tem kit, mas não tem smoke, o PBF está frenético, ele não para de se movimentar, faltou mais um, 3K do PBF, 4K do PBF, a RCF finaliza o último, a Gorilla vence o pistol, 12x4. Um pistol bem simples, mas um pistol eficaz, um rush fundo com blocos e coletes ali, o PBF fazendo as eliminações, aí facilita demais, jogou muito bem nesse pistol aí, não precisou o RCF continuar com a média de kills aí por round, mas vamos ver agora aí, 5 submachine guns na mão dos jogadores, e não é muito interessante, eu gosto muito das acasas, trabalhar essa mescla de acasas, submachine guns, mas eles vão ter que cortar esse range aí, para fazer as eliminações. E o stack é na B, e todo mundo aqui, o México pegou o primeiro, o México pegou o segundo, acabou os disparos do CZ, e olha a lista da Gorilla, caiu, nossa, que balinha do Kogu para cima do jogador, estava no céu, tirou quase tudo, o Tinho, tenta pegar assim, consegue a finalização, e agora 2x2, mas a vantagem de armamento da Gorilla, a não ser que alguém tome um cafezinho, bom, Kogu contra 2, clutch para eles, os CTs estão bem ralfados, o Manchester não consegue, e o seu companheiro não sem saída, Kogu, está chegando, o Manchester está de cafeteira, Raps, tomou do Raps mesmo, o pessoal que consegue a mesma coisa, que foi anteriormente, a Bridge vence o pistol, o Gorilla devolve, agora a Gorilla vence o pistol, e a de frente Bridge devolve. É, como eu vinha falando, Tito, não sou muito a favor, de 5 submachine guns, porque, justamente por isso, os pixels, a longa distância, a pistola, ela acaba tendo uma vantagem, ela é, ela é potente também, e a 1p, ela foi nerfada, depois desse nerf, ficou bem complicado, trabalhar com ela, a longa distância, não deu certo, se tivesse uma K, uma K ou outra, o round não teria sido, um round rápido, teria mudado até, a cara do round, agora, o round rápido pelo sapão, e, a equipe já entregou o bomb, entregar o bomb, né, olha, o pessoal já fez a passagem, consegue o domínio, o Manchester está sozinho por aqui, o backup vai ser dado, 4 jogadores no cimento, vamos ver aqui, o Coco, duas costas para a tropa, foi derrubado, o Guto, pega o primeiro, tentando pegar o segundo, conseguiu 2 kills, e foi derrubado, porém, 3 contra 2, parece que o pessoal da Gorilla, realmente vai conseguir devolver, olha o Duca no meio da fumaça, porém, CTs vão lá para o sapão, o PBF pega 1, foi derrubado em sequência, e agora 2 contra 1, Raps fazendo a passagem, a RCEF já explotou, a gente tem o Duca, muito bem posicionado, a RCEF também está clicando muito, mas nem foi necessário, o Duca consegue aqui, o 13 a 5 para a Gorilla. Para nossa sorte, Tito, eu vou te falar uma coisa assim, eu não entendi mesmo, o que a equipe americana fez agora, uma aposta na A, não é um anti-eco, deixar um jogador, sozinho lá, bom, está certo que muitas vezes, se entrega o Bombe, para trabalhar no retake, para não perder os ecos, quase igual, deixar um jogador sozinho, ele foi completamente engolido ali, o Bombe ficou totalmente dominado, 4 jogadores pela ligação, foi totalmente sem fundamento, esse round de parte da equipe CT, mas a Gorilla Core só aproveitou, ela não tem nada a ver com isso, 3 a 5, devolveu o eco aí, e agora todo mundo de rifle. Nossa Senhora, passagem acontecendo aqui pelo fundo, ao Reps, ele recui, olha a troca de posições, vamos ver o PBF, quem vai explotar quem primeiro, essa é a pergunta, a passagem vem acontecendo com o PBF, demorou para reagir, foi derrubado, o Manchester vem tentando resolver alguma coisa por aqui, tentando segurar, o Gutinho pega uma aqui nas costas, vamos ver o Manchester, isso aqui, cafezinho, para cima do fogo, pega mais um ali, caiu em um instante, e deixaram tudo para o Dugan resolver, ele pegou o primeiro, está escutando a tropa, o Manchester Fire, não conseguiu fazer mais do que isso, sexto ponto da bridge, né? Jogando muito separado, Tito, não dá para fazer isso contra pistolas, principalmente porque dificilmente vai encontrar um jogador sozinho, num eco, provavelmente eles vão tentar fazer um stack A, um stack B, ou então, vão pelo menos andar em dupla, acho que apenas a kill do PBF, o jogador estava sozinho, nas demais tinha um ou dois jogadores atirando, e isso aí complicou demais, todo mundo começou a se espalhar pelo bomb, avançar, e acabou entregando o eco, agora mais um forçado Gorilla Core, vamos tentar de novo devolver aí, esse round tech e AK, duas AKs, duas techs, uma pesando 50, mas poucas granadas, então vai ter que ser uma jogada rápida, por exemplo, um site da B aqui, e tentar fazer de novo, mas agora o BDF está jogando certinho, zero posicionamento normal. É, três CTs aqui, o pessoal vai comendo a comassa, a R7 já foi derrubada, tentava fazer o entry frag, vamos ver o Duca, devolve em sequência, belo HS, jogador é do lado, mais uma kill do Duca, bela atuação, e agora, o jogador no céu, detalhe que o PBF estava lá na ligação, ainda pega o Haps por lá, vamos ver o Duca, faz a smoke, atirando a visão por ali, escutou, escutou o Mop, está marotando, no meio da fumaça, VAC shot ali para o Duca, 3K no total, acertou o Mop de Glock, dá tudo certo para a Gorilla, olha isso, no meio da fumaça, o pessoal garante, 14 a 6, 14 a 6, e não adianta, né Tito, eu sempre falo que, independente de tática, independente de tudo, quanto entra, o que importa, que é a bala na cara, aí acaba tudo, vai tudo por água, vai tática, vai estratégia, vai teoria, né, quando entra a bala ali, foi o que aconteceu, o Duca deu 3HS, e acabou com o round, pelo round do Duca, foi quem puxou a K, puxou a responsabilidade, recuperou mais um round, e agora, 5 a K, da mão do Gorilla Core, vamos ver se eles jogam aí, de uma forma mais safe, para não dar mais um mole, né, se duvidar, de todos os 6 rounds, que a Gorilla Core perdeu, foi por você, nossa, eu estava preocupado, que esse Raps, né, de 5 e 7, era só uma bala na cabeça, ele não consegue fazer nada, o Mop, vai tomar pressão, mas não, dá na cara do PBF, R7, nem faz na passagem, tenta vingança, consegue, o jogador é derrubado, o Vio Monster, que está de desigual, não faz nada, e ao que tudo indica, a Gorilla vai chamar o Matt B, de ponte, sim, está por aqui, está bem, não chega plantando direto, pelo amor de Deus, teve a cobertura, né, Magic, está na lixeira, vai fazer a subida, está de scout só, ele contra 4 a casa, pô, que isso, que balinha para cima do RCF, que esse jogador conseguiu, Evac, que isso, enfim, ele contra 3, estou tentando entender, o Duplo, ele vai tentar peinar no backup, totalmente costas, não tem nem tempo, agora errou, disparo no Buto, acertou no comum, Butinho finaliza, 15 a 6 para a Gorilla, agora sim, o Gorilla Core jogou diferente, jogou todo mundo junto, quando encontrava o CT separado, puniam, porque eram vários jogadores de tag, para punir um, ou no máximo, dois CTs, daí fica mais tranquilo jogar, é mais safe, é a forma mais correta de jogar no anti-eco, não ficar jogando separado, tentar punir os jogadores, dessa forma aí, com bangs, e o Manxer ali, dessa vez, não encaixou as balas de Eagle, que até agora, ele vinha sendo muito efisente, pagando muito o cafezinho, e estava meio amargo esse café, não conseguiu fazer nada, isso fez toda a diferença, para a equipe dele, ter perdido aquele round, vamos ver, smokezinha no cimento, o pessoal vai rodando, o sapão também, Duca, quase que eu falei, Guta, ele tenta um trabalho no sapão, o pessoal não vai se encontrando, o Sim está bem próximo, aqui da passagem do cimento, para tentar acertar a cabeça, que ele deseja, é a passagem, passagem, do Guta ali pela rua, o Manxer está de MagServ, isso aí pode dar ruim, a não ser que o Guta olhe, para dentro do banheiro, está na boa posição, teve o combate aqui no cimento, o Kogu pega o Sim, mas o interessante é isso aqui, é o Manxer, o Kogu também pega o Magic, do dois cara B já, vamos ver o Manxer, ele e o Guta ainda não se encontram, olha a demora, agora sim Manxer, exportado, não fez, realmente, dois contra cinco, Bex, Scout aqui no céu, Muppe, não vai encontrar ninguém, vai ser pego de costas, olha o Duca, chegando, olha o Hex, errou, tchau tchau, Muppe, o Duca, entregou sua posição, agora o Duca vai se recuperar, acabou, 16x4 para a equipe da Gorila, vencendo aí, mais uma pinha, dessa fase, 16x6, 16x6, acabei dando uma erradinha, e aí, Obrigado.